E aí pessoal, esse é o Betão no ar, mais um programa aqui para vocês. E hoje eu recebo aqui uma pessoa muito especial, uma figura muito conhecida aqui no varejo brasileiro, é o professor Cláudio Felizoni de Ângelo. Tudo bem, professor? Prazer estar aqui, faço satisfação estar com vocês. Para mim o senhor vai ser sempre um professor. Ah, muito obrigado, muito obrigado, Dani. Professor, me conta hoje, para quem não conhece o senhor ainda, porque tem muita gente que cai aqui no nosso canal que não é do varejo, não é do supermercado. Hoje, qual é a sua posição dentro do setor varejista aí? Bem, eu sou professor da FIA Business School, sou professor da USP, presidente do Ibervar, que é o Instituto Brasileiro de Varejo. Professor, quando, olha, quando o senhor começou a trabalhar no varejo, meu Deus, o varejo que a gente vê hoje, o senhor lembra como era? Sim, o varejo teve uma mudança, uma transformação muito grande, principalmente a partir de 94 com o Plano Real. Nós não podemos esquecer que até 94 nós tínhamos uma inflação endêmica da ordem de 80% quando muito próximo do Plano Real. E o Plano Real, pela primeira vez, um plano econômico, conseguiu efetivamente debelar a inflação. Nós estamos comemorando 30 anos do Plano Real, um programa muito bem sucedido, que baixou a inflação para casa de um dígito. Hoje, quando nós falamos de inflação, nós estamos falando, mesmo quando aceleramos a inflação, falamos de uma inflação de um dígito só. O que é muito positivo, o que permite ao consumidor uma avaliação mais precisa do valor das mercadorias ou dos serviços que compra ou contrata. E é muito bom que você tenha tocado nesse ponto e que nós estamos comemorando 30 anos de Plano Real, porque a inflação é um imposto. Em que sentido que é um imposto? Porque ela retira renda. Você compra com base na sua renda real. Então, quando a inflação sobe, você diminui o teu poder discricionário, o seu poder de compra. E, portanto, ao reduzir esse poder, é como se fosse um imposto. Mas tem um aspecto pior da inflação para o consumo, que a inflação é um imposto regressivo. Ou seja, onera mais exatamente aquelas pessoas menos abastadas, as famílias com menor poder aquisitivo. Por quê? Talvez a gente possa dizer, exemplificar, que o gerente do banco não é tão simpático com a pessoa que tem menos recursos, como é com as pessoas que têm mais recursos. Portanto, essas famílias ou essas pessoas com menor poder aquisitivo estão menos protegidas contra os efeitos deletéricos da inflação. Então, é muito bom, apesar de recentemente nós termos tido um processo de inflação, o Banco Central agiu corretamente com a política monetária, aumentando a taxa de juros, o que obviamente penaliza o consumo, mas nós não podemos deixar de registrar que este aumento da taxa básica de juros foi positivo para o consumo, porque nos últimos 12 meses nós tivemos um aumento da massa real de pagamentos da ordem de 7%, o que tem permitido uma retomada, ainda que lenta, mas uma retomada do consumo, com perspectivas razoáveis para este ano. Professor, bacana. Vamos falar um pouco sobre os modelos de varejo hoje, supermercado principalmente. A gente teve uma saída, um baque aí, quem acompanha o setor do Grupo Dia. O Dia vendeu a operação e saíram do Brasil. Enfim, como é que a senhora avalia essa mudança, essa saída do grupo? Se é, eu não sei, eu como consumidora já fui em algumas lojas, para mim não foi nenhuma surpresa. É, deixa eu dizer, o setor de supermercados, ele comercializa aquilo que na literatura nós chamamos de search products. O que é um search product? Search product é aquele produto em que os atributos, eles estão muito bem definidos. O que eu quero dizer é que você comprar um pacote de açúcar, você sabe exatamente o que é esse pacote, o produto está perfeitamente definido e tanto faz, em princípio, você compra na loja A ou na loja B. Então, uma das características essenciais desse chamado search products é que o preço é algo muito importante. Sempre é muito importante, mas vamos assim, no espectro competitivo, no caso de supermercados que comercializam fundamentalmente search products, o preço é um atributo absolutamente definidor. Nós estamos falando do fechamento de uma rede, de fechamento de lojas e depois a venda de outras tantas, que era, infelizmente, alguma coisa esperada. Por quê? Porque, infelizmente, a rede, como já aconteceu em outros casos, ao se estabelecer, não conseguiu firmar uma posição competitiva sustentável no mercado brasileiro. Você tem, do ponto de vista mais amplo, duas formas de ganhar dinheiro. O lucro é margem multiplicado pelo giro. Margem versus giro. Bom, você tem segmentos em que você tem margem alta e giro baixo. Por exemplo, produtos de luxo, uma bolsa Louis Vuitton, produtos... Você vende um item, né? De um produto que custa 200 mil. Isso, exatamente. E o giro, se fosse um giro muito alto, ele é incompatível com a margem alta, porque a margem alta cria uma seletividade dos consumidores. No mercado capitalista, isso é extremamente importante. Então, uma das coisas é margem alta e giro baixo. A outra ponta é exatamente o oposto disso, que é giro alto e margem baixa. Bom, dentro do... Quando nós estamos falando de supermercados, você tem aí diversos formatos. Você tem o atacarejo, você tem o supermercado de vizinhança, o tradicional, um pouco dos hipermercados, que conflitam com os atacarejos. Porque sobreviveram, né, professor? Isso. Você tem as lojas de conveniência, etc. Onde... Vamos falar delas. Lojas de condomínio. Lojas de condomínio, onde esses mercados se situam. Então, você tem margens diferentes. Mas, de qualquer forma, esse segmento que comercializa such products, produtos que os atributos são muito facilmente identificados, requer um giro alto. Ora, para que você possa ter um giro alto, você precisa ter uma operação muito eficiente, porque hoje o mercado é muito transparente. As pessoas rapidamente comparam preços e produtos. Acompanhando as diferentes operações, o que se via no caso do dia? Eles valorizaram muito o segmento preço, ou atributo preço, mas em muitas situações, em diversas lojas, não tinham recorrência do sortimento. Então, as pessoas eram motivadas a procurar determinadas operações e achavam muito interessante certos produtos. Mas, ao ir novamente à loja, não encontravam aquele produto. Ou seja, uma operação que tinha problemas. E, assim como outras operações de supermercados, por exemplo, o próprio Walmart aqui no Brasil, não conseguiu se estabelecer, exatamente porque não conseguiu impor uma escala de operações que permitissem efetivamente um volume interessante que compensasse o estabelecimento dessas operações aqui no Brasil. Por isso que o dia aqui no Brasil, em 2023, realizou um prejuízo da ordem de R$ 850 milhões. Na Espanha, realizou lucro de uns R$ 600 e poucos milhões. Na Argentina, R$ 30 e poucos milhões. E eles decidiram rever sua posição estratégica investindo nos mercados onde eles têm uma posição mais consolidada. Como é que a senhora avalia uma estratégia do dia? Eu sempre achei positiva, tá? Para quem está assistindo aí, marca própria. Eu acho marca própria muito positivo para o varejo, para o mercado, para as empresas que investem, tá? Só que o que eu acho, eu não sei se o senhor concorda comigo. Eles investiram muito nas marcas próprias, investiam muita coisa bacana que eles produziam. Só que, ao mesmo tempo, você só tinha marca própria. Você não conseguia encontrar muitos produtos sem ser a marca deles. Como é que o senhor avalia essa questão? Sua avaliação é absolutamente correta. É positivo ter marca própria. Mas você só pode ter marca própria? Pois é, pois é. Veja, existem... Você tem, na Europa, a Audi, que trabalha, acho que 80%, 90% com marca própria. Mas você tem que ter uma operação muito bem ajustada para que isso possa funcionar adequadamente. E, muito bem lembrado, até para ancorar a marca própria, você precisa ter algumas marcas que, vamos assim, estabelecem um padrão de comparação com a marca própria. Para que a pessoa, comparando, digamos, um, vamos assim, um sabão em pó com uma marca tradicional, possa olhar e dizer assim, olha, está bem barato. Está bem barato. Compensa, né? Está bem recompensa. E, quando você só tem a marca própria, você não tem esse padrão de comparação. Produtos bons, viu, gente? Você não tem esse padrão de comparação. Além do que? Além do que? O que ocorre no caso do dia é que, mesmo no que diz respeito a essas marcas próprias, que são produzidas por meio de contratualização com terceiros, você tinha problemas de descontinuidade de alguns produtos em diversas lojas, o que cria uma situação de insegurança no consumidor. Ele vai, acha bom, acha interessante, mas, numa segunda ou terceira vez, ele não encontra aquele produto, ou seja, cria uma frustração. Isso aconteceu, existem muitos depoimentos. Nós fazemos, por exemplo, só para saber, o Ibevar, juntamente com a FIA, realiza todos os anos o ranking Ibevar-FIA. Este ano, nós vamos novamente realizar, está convidada, vai ser em agosto. Ah, sim, avisa a gente. Sim, será em agosto. E o que nós fazemos? Nós fazemos com algoritmos de inteligência artificial e natural language processing, uma coleta de informações que são informações que estão colocadas na rede, nas redes sociais, tanto posts escritos como informações que estão nos vídeos. E um dos aspectos mais contundentes nas críticas feitas à operação do dia, na qualificação dessas marcas que nós fazemos, era exatamente a fraqueza na recorrência ou nos brancos dos sortimentos que o dia oferecia ao consumidor final. Sim, por um lado, o dia saiu do Brasil, nós temos a Oxxo. Sim. Como é que o senhor avalia, tudo bem, que é o estado de São Paulo, né? Olha, 500 lojas aí, é incrível. Eu não sei como é que o senhor avalia o trabalho aí de uma rede como a Oxxo. Olha, nós temos que olhar, temos que esperar um pouco, tá? Porque é muito novo. É novo ainda, né? É que esse crescimento muito forte tem a ver exatamente com aquela ideia que nós colocamos de criação de volume e de ocupação de espaços estratégicos. O que significa dizer o seguinte, eles vêm, colocam as lojas e até, por colocar as lojas em determinadas posições, e, obviamente, no caso de conveniência, isso é, o aspecto localização é fundamental. Existe na literatura, no livro, que se chama Location, 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 para destacar a importância da localização. E isso é ainda mais relevante quando você está falando de uma loja de conveniência. Então, eu tenho a impressão que esse crescimento está mostrando que o empreendimento está apostando no mercado brasileiro e está ocupando espaços estratégicos. Eu não sei se vão ficar com todos esses espaços. Não sei. Eu já vi anúncios de algumas, anúncios de fechamento de algumas mochas. E eles são no estado de São Paulo. Imagine, você, é muito rápido como eles abrem. Será que eles vão ter fôlego, ter operação para abrir fora do estado de São Paulo? O que eu vejo é que, provavelmente, estão criando um efeito, um efeito escala, um efeito demonstração de ocupação de espaços estratégicos que são particularmente importantes no caso da comercialização de produtos motivados pela conveniência. Se essa expansão seguirá nessa velocidade, ou se mesmo as lojas que estão estabelecidas, todas vão continuar, essa é uma questão ainda a ser respondida. É, porque vai ter uma hora que não vai ter mais onde colocar a loja, né, professor? Eu acho assim, na capital. Pois é. Meu Deus, é grande, mas... É onde você, onde você, olha, você vê uma loja que eles ensinaram a falar, né? É Oxxo. Se fala Oxxo, né? Não, e o pessoal brinca, deu piadinha, olha, de manhã, sei lá, era uma sorveteria, agora é uma loja da Oxxo. É, pois é. Pois é. É, mas é impressionante, né? É impressionante. É, realmente, a gente tem que ver aí. E uma coisa que a Oxxo faz muito bacana, não sei se o senhor acompanha, mas para a gente finalizar e partir para outra, são os collabs. Sim. Lojas collabs que eles fazem com diversas indústrias. Isso é muito importante. Eu acho bem bacana, assim. Eu acho que é como isso é visível, né? Eu acho que isso mostra o poder do marketing ali. Essas ações são bem legais. Uma solução criativa que precisa ser estudada, é interessante e evidentemente que essa área de conveniência, eu vejo outras iniciativas, por exemplo, da MPM, trabalhando muito essa questão dos serviços, é um mercado que está em ebulição. Por quê? Porque a própria questão da estabilidade da inflação remete a uma importância crescente da conveniência. Quando você tem uma aceleração da inflação, essa questão do preço e o valor dos deslocamentos em distâncias maiores ganha importância. Quando a inflação está controlada, a questão da conveniência tem uma relevância ainda maior. Professor, vamos analisar outro modelo, queria a sua opinião. A tacarejo, como nós já falamos. Eu acho que a tacarejo, uns anos atrás, quando começou, lembra? Meu Deus, açaí, o formato supermercado falou, gente, e agora? Como é que você vai ver hoje? O que aconteceu com a tacarejo? Ele ainda está em alta? Eu sinto que, eu acho que realmente só ficaram as lojas que, as operações que eram mais consistentes, como é que o senhor avalia, vai crescer para algum lugar, vai ficar onde está? Olha, nós fizemos um trabalho, a questão de dois anos atrás, e fizemos um trabalho com utilização de geoprocessamento e localização das operações. O que você percebe nitidamente é que as operações de tacarejo estão em um vetor muito bem definido, uns competindo com os outros nos mesmos espaços geográficos. Sem nenhuma diferença, só ali. Sem nenhuma diferença. Então, certamente, o tacarejo, ele ocupou o espaço do hiper. Ele ocupou, né? Ocupou o espaço do hiper. E eu lembro aqui... Faltou só a linha branca. Isso. Mas alguns tem, tá? Sim, sim. Mas alguns tem. Sim. Mas eu diria assim, que existe um livro interessante, que é o Estratégia Competitiva do Porter, que diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte, um negócio não pode ficar no meio. Ele chama isso da presa do meio. Presa do meio. E o que aconteceu foi que os hipermercados viraram a presa no meio. Eles ficaram no meio. Eles ficaram, eles não são supermercado. Puro. E, portanto, quer dizer, não oferecem... Não eram, né? Não oferecem o mesmo serviço. Sobraram poucos. Não tem a mesma qualidade de serviços, etc. E também não tem o preço que o atacarejo oferece. Nossa. Então, o que acabou acontecendo é que os atacarejos cresceram muito, principalmente ocupando os espaços desse modelo de negócio. E, inclusive, vários hipermercados transformados em atacarejo, como o caso do açaí, que transformou diversos hiper em lojas de atacarejo. E eu vejo lojas de atacarejo, vou citar nome, o Rodão, por exemplo, que tem lojas do Rodão, que você tem linha branca lá. Tem linha branca não, é o que eu falo, micro-ondas, ferro, eles vendem, né? Sim, sim, sim. Daqui a pouco é tipo o hipermercado, entendeu? Exato. Foi uma invenção, uma ideia, que tem muito a ver aqui no Brasil com a questão de sensibilidade a preço. Não podemos esquecer que, embora nós sejamos uma das maiores economias do mundo, o Brasil é um país pobre. Com grandes regiões de enorme pobreza. Ainda, né, professor? De enorme pobreza, infelizmente. Então, estas realidades impõem ou trazem uma grande sensibilidade do consumidor a preço. E os atacarejos ocupam esse espaço de uma forma muito exitosa. Por isso que é importante o aregista que está vendo a gente, supermercadista, ele pensar em estratégias regionais, né? Porque eu acho assim, a realidade do Nordeste, às vezes, de cidades ali, não é a mesma. Ou, sei lá, você vai aqui para o Norte, não é a mesma do Sudeste. O Norte é uma realidade, o Sul é outra realidade de consumidor. Você está tocando num ponto, né? São muitos das is e um só. É, você está tocando num ponto absolutamente essencial, né? Você que é supermercadista deve pensar que, fundamentalmente, o que move uma empresa é o mercado. Quer dizer, uma empresa só existe porque existe mercado. E os consumidores são diferentes. São. Não podem ser tratados... Forma de bolo, né? Exatamente. O sucesso dessas operações regionais é a prova cabal dessa diversidade. E o que a gente vê, o que a gente vê, que boa parte do sucesso das empresas de varejo, eu não estou falando só de supermercados, de modo geral, está na decodificação mais precisa das nuances no comportamento do consumidor. Aqui, para fazer uma comparação, eu diria o seguinte, se nós estivermos fazendo uma comparação internacional, posso dizer isso porque o Walmart foi embora do Brasil, e o Carrefour chegou aqui na década de 70, não estou fazendo propaganda do Carrefour, mas eles foram mais capazes de decodificar esse comportamento. E ainda existem lojas ainda do Carrefour. E eles foram capazes de fazer um processo de adaptação da cultura numa mudança de cenário macroeconômico. No período em que a inflação era extremamente elevada e que as compras se concentravam nos hipermercados, eles foram muito bem sucedidos, passaram por um período difícil, que foi exatamente o período de ajustamento de um processo de hiperinflação para um comportamento de inflação dentro de limites razoáveis, e se posicionam como certamente a maior rede de supermercados brasileira. E o Walmart não conseguiu. E o Walmart não conseguiu, e muito bem sucedido lá fora, o que mostra o seguinte, quer dizer, as coisas que dão certo em determinados momentos ou em determinados lugares, não existe nenhuma garantia que vão dar certo no próximo momento ou em algum outro lugar. Saindo do supermercado, indo para o food service, essa questão da regionalidade dos países, McDonald's. Aqui no Brasil ele virou Mac. Pois é. Por quê? Vamos ao Mac, não? Eles mudaram a marca, é Mac. Exato. Porque para o brasileiro não é Mac, é Mac. É, é, é. Eles mexeram, quer dizer, eles foram, olha só até que ponto eles mudaram a estratégia, eles se comunicam com cada consumidor em cada país. É, eu, no ano passado, nós tivemos o Barreiras, que é o presidente da Arcos Dourado, que é a master franqueadora do McDonald's na América Latina, como patrono, como patrono do ranking Bevarfia 2023. E é muito interessante porque o que você está colocando, quer dizer, para que você possa compreender isto, é preciso estudar. O McDonald's tem aqui, aqui na América Latina, aqui em Alphaville, a Universidade McDonald's. Então, ali, não só eles efetivamente instruem os seus franqueados dos processos do fast food, do McDonald's, mas também dessa questão cultural. Está vendo? E isso não é novidade, porque eu me lembro que eu estive na Espanha na década de 90, e já na Espanha o McDonald's já tinha um portafólio de produtos, que era o portafólio de produtos do McDonald's, mas havia ali algumas coisas como frutas, como algumas adaptações àquele mercado. Bacana, e voltando a falar sobre regionalização, algumas redes, por exemplo, o Grupo Mateus, Nordeste, nós temos o Grupo Pereira, lá no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, a Rede Guanabara, que eu acho que é uma rede incrível, assim, nossa, eles trabalham, é muito focado em preço, mas, assim, então, eu acho que o varejista tem que estar atento e operar em vários modelos, né, de formatos também, não dá para operar, eu acho que você tem que ter loja para vários tipos de consumidores, não, professor? Sem dúvida, veja, veja, vocês realizam a feira, a Papa Show, existe a NRF nos Estados Unidos, que ela já envolve outros varejos, né, além dos comerciais. Mas, em qualquer uma dessas feiras que você vá, você vai ver isso que você está falando, um dos principais pontos destas feiras é, me refiro especificamente às questões de tecnologia, é tentar identificar qual o comportamento do consumidor. Câmeras que mostram o seguinte, o indivíduo, ele entra, ele vai para a esquerda, vai para a direita, ele olha para cima, ele olha para baixo. Por onde ele começa a comprar. Por onde ele começa a comprar. Isso tudo tem a ver com o que? Com o comportamento de consumo. Porque, veja, o que é o varejo, fundamentalmente? O varejo, você que é varejista, o que você faz é ligar indústria com consumidor final. Sim. Então, o ativo, o principal ativo do varejista é informação. É como eu decodifico esta informação. Que o produto é igual. Exatamente. Todo mundo tem o mesmo. O produto é exatamente o mesmo. Então, eu preciso ajustar aquilo que está sendo produzido com aquilo que está sendo procurado. Que o meu concorrente tem, o outro cara tem, o outro tem. Você poderia trocar a palavra varejo por ligação. O que você faz, a gestão, é de ligação. E como é que você faz essa ligação? Como é que quem compra recebe essa ligação? Eu diria, inclusive, o seguinte, que um dos vetores de desenvolvimento do varejo, de supermercados também, está exatamente a possibilidade de evolução disso, no gerenciamento dessas informações. Eu costumo dizer o seguinte, você tem a captura de informações no checkout, e você tem a análise dos dados. Tem que saber analisar, né, professor? Analisar dos dados. Eu diria que... Então, já está pegado. Eu diria o seguinte, para todos os varejistas, inclusive, para os que nos assistem, né, eu diria que a captura dos dados é como se eu estivesse capturando de uma forma simbólica, estabelecendo um comparativo com, digamos, um Toyota Canary. Um Toyota Canary. E a análise dos dados, infelizmente, ainda está como um carro básico. Um carro básico. Tem muito que evoluir, então, professor? Muito que evoluir. E que sentido o senhor fala? Gente, existem ferramentas na área de estatística, na área de matemática, na área de inteligência artificial. Não é só perguntar o que ele compra, quando ele compra... Como que ele compra, como ele compra, quando ele compra, o que ele compra, ele compra com o quê, tá certo? Mecanismos de data mining, de inteligência artificial, de processamento de linguagem natural, que... Não é só no varejo, né? Eu diria o seguinte, essa questão de inteligência artificial, eu vi uma comparação, um dia, que eu achei muito interessante, isso é mais ou menos o seguinte, né? É como o sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, mas não sabe muito bem o que é. Então, é isso, entendeu? É mais ou menos isso. Hoje é. É mais ou menos isso. Então, eu acho que uma possibilidade do varejista, né? Você, supermercadista, se diferenciar tem a ver, não com aquilo que você pode fazer para fora, porque para fora você pode ser muito rapidamente imitado. É muito importante o que você pode fazer do balcão para dentro. Para dentro da tua empresa. Exatamente. Aquilo que você faz para fora é importante, né? Mas... Mas é natural, né, professor? Eu acho... Mas é rapidamente copiado. E é natural, porque se você conseguir ter uma estratégia a entender o seu consumidor, entender o que... Isso não é copiado, tão facilmente. Isso não é copiado. Faz sentido. Vou dar um exemplo aqui para você, que todo mundo vai entender, mas você é bem mais jovem, não sei se vai lembrar, mas acho que na década de 80, na década de 80, instalou-se no aeroporto de Congonhas, a TAM instalou ali uma área para recepcionar os seus passageiros que viajavam, principalmente ponte aérea, etc. E lá pôs um... Ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. Pôs lá um piano, petifu, coca-cola, jornal... Cinco estrelas, então. Um negócio de cinco estrelas. Isso aconteceu, isso aconteceu. E com isso, conseguia cobrar um valor a mais. Bom, não levou mais do que dois anos, se eu não me engano, é uma questão de verificar, para que a subsidiária da Varig, antiga Varig, que era Rio Sul, instalasse também no aeroporto de Congonhas a mesma coisa. Com o tempo, mandaram embora o pianista, deixaram de dar o petifu, passaram a dar uma bolachinha, com o tempo, acabou o refrigerante, passou o suco e acabou tudo. E acabou tudo. Por quê? Porque rapidamente aquilo que você vê não se constitui em vantagem competitiva sustentável. Aquilo que você não vê constitui-se efetivamente em vantagem competitiva sustentável. Então, no futebol, quem gosta de futebol, existe aquela conversa que diz assim, esse técnico, ele é muito bom de vestiário. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que eu estou vendo no campo de futebol, eu posso emular, eu posso fazer. Mas aquilo que o técnico está falando por jogadores, a relação que ele tem com os jogadores, isso eu não consigo enxergar, isso eu não consigo ver. Isso é um traço de diferenciação que estabelece uma vantagem competitiva sustentável. E às vezes você vai ver, isso que você falou que você não vê, vai se refletir na loja. Só que pode ser que o que você não viu nessa loja deu certo. O outro cara que copiou, pode ser que não dê certo para ele. Uma das questões que nós levantamos no ranking Bevarfia, no que diz respeito ao dia, tem a ver exatamente com a questão do atendimento por parte dos funcionários, a qualidade do atendimento, o número de funcionários, a rapidez, a velocidade, o interesse dos funcionários em atender o cliente. Isso tem a ver com treinamento e tem a ver com a integração destas pessoas naquela operação. Entre as redes em operação hoje, seja ela de atacareia, supermercado, qual o senhor destaca que tem um trabalho em crescimento, que está bem? Eu diria o seguinte, você tem aí nos supermercados, operações muito eficientes, o Carrefour é um exemplo, tem recorrentemente se posicionado como uma empresa, mais admirada pelos consumidores como distribuidor de produtos de consumo corrente. E aqui eu quero dizer o seguinte, esse levantamento que nós fazemos não é um levantamento com base na opinião de especialistas, não. É um levantamento com base nas manifestações espontâneas de consumidores, coletada e analisada estatisticamente por meio de algoritmos de inteligência artificial. Mas entre as regionais, tirando o Carrefour, brasileiras... Olha, tem vários, se eu disser, algum posso... Eu limito a dizer quem ganhou. E o Carrefour é aquilo, né? A gente tentar essa questão do hiper realmente, poucas lojas sobraram como hiper, né? Passaram para atacadão. Mas o que sobrou de lojas, as lojas são muito boas, inclusive. Sim, eles sempre tiveram uma tradição muito grande com os hipermercados. Então, fizeram um processo seletivo interessante. Para a gente finalizar, professor, para onde caminha, então, o senhor acha que os supermercados no Brasil, hein? Quando comparado com o mundo aí, esses modelos que a gente falou, a Oxxo, né, que são modelos de conveniência, ou supermercado hoje, mesmo voltando da pandemia, eu acho que as lojas físicas, elas são muito importantes. Os brasileiros gostam, eles vão até a loja. Eles gostam, eles compram online, compram, todo mundo compra. Só que eu acho que o papel da loja física se tornou até mais importante na volta da pandemia. Porque para você ir até lá, você tem que querer ir até a loja. E até o supermercado, não. Por que eu vou lá, entendeu? Então, assim, como é que o senhor avalia aí esses modelos e as lojas físicas aí, nesse cenário? Olha, eu diria o seguinte, que existem aquelas compras que são compras de recorrência, e evidentemente essas compras de recorrência, elas vão acabar tendo uma participação maior das operações online. Isso deve acontecer. Porque é chato, né? Porque é chato. Você tem que comprar e pronto, né? Porque é chato. Mas eu diria o seguinte... Não tem muito prazer em comprar. É, mas nós, seres humanos, somos gregários. Ou seja, gostamos de viver em sociedade. E você veja o seguinte... A pirâmide de Maslow, né? É a pirâmide de Maslow que tem o conjunto de necessidades. E esse conjunto de necessidades, uma primeira, né? São as necessidades básicas, que é a segurança. A segunda, alimentação, etc. Isso tudo tem a ver, obviamente, com o supermercado. E o supermercado, ele precisa ser atrativo. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca, né? E certamente, eu, por exemplo, gosto de ir e ver os produtos, porque eles acabam atraindo o meu desejo de consumir um chocolate, ou mesmo o cheiro do pão, né? E ter a possibilidade de ter a convivência com pessoas, isso faz parte da natureza humana. Então, eu diria que, diferentemente do que as pessoas imaginam, que as coisas vão mudar completamente, isso não vai acontecer. Existe uma máxima em teoria da inovação, que é o seguinte, nós, as pessoas, de modo geral, tendem a fazer o seguinte, maximizar os efeitos de uma tecnologia no curto prazo e minimizar os efeitos no longo prazo. Exemplo, se você for, se você estivesse na NRF 2013, você teria visto como título das principais apresentações o fim das lojas físicas. O fim das lojas físicas, tá? Então, essa é a primeira parte da máxima, é valorizar de uma forma brutal os impactos de uma nova tecnologia. E tem uma segunda parte da máxima, né? Minimizar os efeitos no longo prazo. Como não aconteceu nada, nada vai acontecer. Não. As mudanças estão efetivamente ocorrendo. Mas elas não vão se dar na forma tão contundente quanto se imaginava quando essas tecnologias vieram de uma forma mais explícita. A tecnologia veio para complementar, né? Eu acho que a loja, comprar online é muito bom. Então, a pandemia, quem gostava ou não gostava com a pandemia não teve escolha. Teve que falar, não, deixa eu entrar aqui e ver como é que funciona esse negócio aí. Deixa eu comprar aqui, entendeu? Eu acho assim, é uma possibilidade, né? Só que é mais uma ferramenta. Então, assim, é mais uma forma de você comprar. Você pode comprar pela internet? Não, você pode ir no supermercado? Você pode, não, eu quero ir na tacaria hoje, hoje eu quero preço. É aquilo, eu acho que é mais um complemento. É, eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Não vai tomar lugar, nem de um e nem de outro. Não, você vê o seguinte, na década de 90, você é muito mais jovem, mas no passado, 60, 70, havia um mapa. Nossa, quando o mapa... O seu pai, o seu pai, o seu pai, ele vai comprar... Quando que faliu o mapa? Na década de 90. Faliu, né? Foi o finalzinho, né? Mas foi o seguinte, então veja bem. Triste o mapa. Na década de 60, quem queria comprar um televisor? Ficou no mapa. E na Conselho Cristineiro, no mapa. No centro ali, não é? Onde eu acho que hoje é o Extra. É, onde tem vários andares. Isso, isso, é ali. Aquele prédio. Exatamente, muito bem. Depois, o que aconteceu? O centro de São Paulo. Tinha onde hoje é o Extra aqui no Itaim. Itaim aqui em São Paulo. Ali era o centro de distribuição do Mapping. Não era loja, era um centro de distribuição. Ali não tinha avenida, não tinha nada. Tinha um centro de distribuição do Mapping. E depois eles resolveram instalar, abrir uma loja que faz a segunda loja do Mapping e foi lá. Muito bem. Na década de novembro... Quantas lojas tinham Mapping, professor? Só tinham dois. Ah, só tinham duas lojas? Só tinham duas. Durante muitos anos só tinha uma. A Conselho Cristineiro. Eu não achei que era uma rede. Não, mas aí você vai entender. São duas coisas que eu vou mencionar aqui. Quando instalaram a loja do Mapping, ali no Itaim, e hoje é o Extra ali, é o Extra, haviam muitas lojinhas pequenas, etc, etc, naquela região. E eu lembro de terem me entrevistado naquela época e perguntaram o seguinte, o que vai acontecer? Com essas lojas. Com as lojas, elas vão acabar todas. O que aconteceu? Você vai falar isso? Não, eu não falei isso. Mas perguntaram-se o que vai acontecer? Elas vão acabar? Ah, tá. O que aconteceu? O Mapping acabou e as lojinhas acabaram. Mudou o perfil. Mudou o perfil. As lojas estão lá. Quando você falou a questão de muitas lojas, esse foi um grande equívoco do Mapping, porque tem a ver com a ideia de franquia. O Mapping tinha uma marca forte. Sim. Se eu não me engano, quem comprou essa marca foi, acho que a Arapuã, não sei, está comprada essa marca. Nossa, Arapuã. É, não sei. Também acho que... Não sei quem comprou. E a ideia foi o seguinte, vamos abrir uma franquia do Mapping. Só que, diferentemente do McDonald's, que você mencionou, o McDonald's tem um processo. Então, quando você compra uma franquia do McDonald's, você compra um processo. Tudo. E o que aconteceu com o Mapping? E é caro, hein? O Ricardo Mansur, que comprou a franquia, que comprou o Mapping, resolveu franquear o Mapping. E o que ele franqueou? Franqueou uma marca. O que aconteceu? Muitas pessoas compraram e falaram, porque não tinha processo. Você só comprava a marca. Nossa. Então, toda a operação não existia por detrás, digamos, de uma franquia. Cara, botar o Mapping ali... Comprou uma caixa vazia com uma embalagem bonita. Só isso. E aí, não deu certo. Quebrou, né? Quebrou. Ah, entendi. Não sabia. Eu já ouvi, nunca tinha ouvido essa... Olha, está vendo? Para quem conheceu o Mapping, eu me lembro. Meus pais eram queridos, eles liam, né? É, professor, está vendo? Voltando a falar de franquia, você não tem toda uma operação independente da franquia, né? É isso. Isso vale o supermercado. Você tem toda uma operação robusta, consolidada, estratégica. Veja, no caso de supermercado, você que é supermercadista, infelizmente, você trabalha com margem baixa. Sim. Isso não mudou. Não mudou. E se a margem é baixa, a operação tem que ser eficiente. Para você não ter despesas. Exatamente. Ter custo, ter quebra. Exatamente. A eficiência nunca foi tão importante, né, professor? Tão importante. Professor, acho que é isso. Olha, nosso papo aqui, pode... Nossa, a gente pode falar de milhões de assuntos. Eu agradeço a oportunidade. E eu quero convidá-lo para voltar aqui outras vezes, para a gente falar sobre outros temas aí que a gente pode falar do varejo. E obrigado pela revista. Que super varejo, bonita. E acompanhe. Essa daqui a gente... Parabéns por ser editora. Obrigada, professor. Essa daqui a gente... Eles estão de maio, tá? O pessoal que está aqui na mesa, que a gente... Ela rodou, a gente divulgou ela dentro da APA Show. Essa é a nossa edição de maio, está caprichada. Professor, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E eu espero o senhor aqui outras oportunidades. Quer dar um recadinho ali, para quem está te vendo? Agradeço a oportunidade. Acho que nós estamos vivendo aí momentos difíceis, complexos. Mas eu tenho a impressão que o varejo foi muito transformado. E certamente hoje nós somos muito mais eficientes do que éramos antes de 94. E é muito importante que você, varejista, principalmente aquele que opera nos segmentos de supermercados, olhe do balcão para dentro. Aí que estão as suas vantagens competitivas sustentáveis. Obrigada, professor. Você que está vendo a gente, nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, SVT1, no Deezer, no Spotify, no site do Super Varejo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.